Oi galera, boa noite. Mais um vídeo aqui do canal Maranhão, eu sou da terra, mostrando a beleza aqui da nossa capital paulista. Com vocês a imagem da represa de Guarapiranga. Dá uma olhada que coisa linda, essa represa aqui, bem no centro da capital paulista praticamente, né? Coisa linda, linda mesmo. Dá uma olhada, vocês veem. Olha, agora os carneiros, ovelha, cabra, bichinho pastando lá na beira da represa. Vocês veem como aqui, é que nem na nossa terra mesmo. Tem de tudo e mais um pouco, né? Olha que coisa linda, bichinho pastando, né? Lindo demais, né? É bom que a gente mata a saudade da terra da gente. A gente tanto ama, que nem eu tô louco pra ir embora, não vejo a hora de cair fora, mas por enquanto tô por cá, né? E aí eu vou matar a saudade vendo os animais lá, vendo a natureza, né? Olha que coisa maravilhosa. De novo, novamente, a represa, né? Imagem maravilhosa. Vocês veem os bichinhos lá, frango d'água, né? Vocês veem os barcos lá no fundo, né? Imagem de prédio, vocês veem como estão no centro praticamente da capital. Coisa maravilhosa, né? Deslumbrante. Pra gente ver assim de perto, olha, não tem palavra. Pra descrever o... A imensidão dessa represa, né? Muito bonita. E a água limpa, limpa, limpa. Coisa linda, linda. Muito bonito mesmo. O ano bonito se vê. Espero que vocês gostem, que nem eu gostei de fazer esse passeio lá, vocês vão gostar de ver. Que é muito bonita as imagens. Né? Imagem fantástica, formidável mesmo. Aí já aparecem já as garças, né? Um monte de pato, de bergulhão, frango d'água. O que tem aí é uma grandeza, né? Olha que belas imagens. Muito bonita mesmo, né? Vocês veem lá o fundo de um barco. Pessoal passeando. Agora que o dia não foi lá de sol, mas o pessoal geralmente sai pra dar um passeio, né? Agora essas imagens aí, gente, pra quem não conhece e pra quem conhece, é a mesma coisa. É fava. Fava lá do Nordeste. Aquela fava que a gente chegamos a comprar aqui em São Paulo a 35 reais o quilo. Era mais caro do que um quilo de picanha. E essa fava tem ali, no Parque do Povo, né? Que aí eu não aguentei. Diga, ah, vou resistar a isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. É a fava lá da nossa terra mesmo. Imagem novamente da represa, dos pássaros que eu filmei lá. As garças, né? Pescando ali. Imagem maravilhosa. Lá lá na frente vocês estão vendo os pássaros voando lá, que é os mergulhão. Você vê as cabecinhas dele lá, tudo na represa. Mas imagem fantástica, maravilhosa. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, comentário e sugestão do que a gente deve mostrar nos próximos vídeos, né? Eu tenho uma surpresa pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco de comédia. Mas beleza. Obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e senta o dedo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.